Olá, sou o Jorge Guim e sou o Sports Mental Coach na HypnoCoaching. Isso é um tema complicado. Normalmente não conseguem dormir por questões de ansiedade pré-competitiva. E é importante perceber de onde é que vem essa ansiedade e trabalhar a origem dessa ansiedade, que pode ter origens várias e até mais antigas e relacionadas com outras coisas que não têm nada a ver com o desporto. E é importante trabalhar isso. Para minimizar os efeitos, exercícios de respiração, muitos, meditação e exercícios só de respiração para poder acalmar e ajuda também se se lembrarem da prova que mais prazer tiveram, aquela prova que mais gozo lhes deu fazer, seja por que razão for, não é relevante. Lembrarem-se dessa prova é extremamente importante e ajuda a abaixar os níveis de ansiedade. Mas mantenho, não o resolve, só minimiza. A ansiedade pode ser benéfica se forem níveis que nós conseguimos controlar. O que eu chamo de nervoso miudinho antes da competição, que nos dá aquela energia de vamos fazer a prova, isto é uma ansiedade positiva. Tudo o que for acima disto, que não nos deixa dormir, que nos faz ir à casa de banho no dia da prova, que nos dá a volta ao estômago, etc. Tudo isso é prejudicial. E se não houver ansiedade competitiva nenhuma, então é um bocadinho que estamos na apatia. É só mais uma prova. E não é isso que se pretende. E isso vai nos tirar capacidade para ter rendimento desportivo. Portanto, se vai para além desse nervoso miudinho, se não nos deixa dormir ou se nos causa outro qualquer distúrbio, então temos que trabalhar isso.